Mas hoje Deus honrou, é isso aí, Flávia. Flávia, não é verdade, Flávia, Deus honrou desde a época da necessidade. Porque Deus também usa estratégias para fazer despertar o águia que tem dentro de você. E eu acredito muito que Deus escolhe pessoas e capacita. Acredito muito nisso. E quando Deus me escolhe, a maneira que Ele usa para me capacitar foi me jogando num turbilhão de problema. Foi assim, falou, ó, meu, eu vou te jogar no caos aí, porque eu vou precisar de um cara preparado, então eu vou te jogar no furacão. No olho do furacão. Eu falei, tá tranquilo, pode jogar. Pô, mas tá tranquilo? Não, tá tranquilo. Coisa fácil, qualquer um faz. Eu não sou o cacarunço, o Senhor é Deus que tá falando que vai me jogar no olho do furacão. Eu confio na promessa que tem reservada pra mim e eu vou enfrentar o olho do furacão, pode jogar. Aí ele falou, caraca, mano, aí foi foda, eu escolhi um cara bom. É assim, ele não tá capacitado, não. Vai quebrar a cara, vai cair pra caramba, vai esfolar todo, mas vai se capacitar no olho do furacão. Foi assim comigo. Então não é que Deus hoje me honrou no lugar que eu estou. Deus honrou quando ele me mandou pra essa terra como escolhido. E eu resolvi encarar o que tinha que ser encarado. Entendeu? Foi assim comigo. Eu resolvi encarar o que tinha que ser encarado. Aí ele viu, falou, ó, de fato, a promessa agora tem que se manifestar na vida dele, porque ele encarou o que tinha que ser encarado. Entendeu? E de repente Deus te escolheu aí, te jogou no olho do furacão, pra você encarar o que tem que ser encarado, e você falou, ah, não, aí é a carga da pesada, eu não aguento. Falar, então se você não aguenta esse fardo que eu coloquei na sua mão, você não vai aguentar a bonança, porque a bonança é um fardo, meu colega. A bonança é um fardo. Se você não tá conseguindo lidar aí com esse problema aí, eu não posso te colocar na bonança. Não tem como. Se você não consegue lidar com 10 reais, se eu colocar um milhão na sua mão, eu vou te arrumar um problemão, porque você não vai conseguir sair dele mais nunca. Se você não consegue lidar com 10 reais, como é que eu vou te colocar um milhão? Não tem como. É assim que funciona. Isso é a maneira do rico ver a vida, tá? A galera precisa concordar com isso, não foi assim comigo. Eu, por exemplo, se eu tivesse milhão em 2012, 2013, eu tinha feito um vestido de quadrilha junina de ouro pra disputar um evento por causa de um troféu. Pegou a visão? Ó como é que é louco. Isso é autocrítica. Eu tô fazendo uma autocrítica. Se eu tivesse milhão em 2012, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, eu tinha feito um vestido de quadrilha junina de ouro, tinha contratado, sei lá, fulano de tal lá do Soleil, fazer uma coreografia fora lá fora, descer de helicóptero em cima de um tablado pra ganhar um evento. É simples assim. Eu tinha feito isso. A maneira que Deus me usou pra me mostrar que eu ainda não tava pronto pra ter milhão era permitindo que eu metesse os pés pelas mãos pra eu entender que não era ali, que não era daquela maneira, que não era daquela... que não era aquilo. Agora, você tem coragem de fazer essa autocrítica na sua vida aí? Você tem coragem de calçar a sandália de humildade? Não pode se contar pra ninguém, não. Você e você. E você e o travesseiro. Você e a caneta. Você na sua casa com o celular desligado. Você calçar a sandália de humildade e admitir. Cara, e agora eu entendo Deus. Porque com a mentalidade que eu tenho aqui, se cair um milhão na minha mão, eu vou fazer tanta besteira. Eu entendo Deus. Eu preciso de evoluir pra que a promessa de fato se manifeste. O que eu tô fazendo aqui é autocrítica. Simples assim. Eu não tava preparado. Tava não, cão. Tá maluco? 2003, 2014? Que é você. Eu ia fazer besteira demais. Ia fazer besteira. Hoje, não. Eu tô mentalmente preparado pra lidar com o que eu tenho. E tô também mentalmente preparado pra perder tudo isso e recomeçar. Porque esse papo de foguete não tem ré. É coisa de rede social, jogador. Eu tô preparado pra refazer. Eu sou assim. Refazer o percurso, eu tô pronto pra refazer caso necessário for. É claro que hoje a gente se policia. Tem cuidado com as finanças, com o comportamento, com manter a essência, com estar no meio do pessoal. É assim. Mas há anos atrás eu não tava, não. Cara, se você entender o quão a maturidade faz bem, se você entender o quão a maturidade faz bem, você deixa de ser um barbado ou uma barbada levando vida de novinho. Porque é um dos erros que a galera comete, né? Um dos erros que a galera mais comete é levar a vida de novinho ou de novinha quando, na verdade, a idade já chegou há muito tempo, né? Mal sabem essas pessoas que a maturidade te traz o discernimento e o discernimento evita um monte de burrada que você faz levando vida de novinho ou de novinha. E eu até 2016, 2014, 2015 eu tava levando vida de novinho. Eu tinha um monte de projetos. Nenhum deles era meu. Nenhum deles tinha como propósito maior evoluir a mim mesmo. Era tudo graça pra alguém rir. E eu até conseguia fazer um polvão rir. E eu só afundava. A partir dali começa a aflorar a maturidade. Aí eu começo a perceber que eu era o bobo da corte. Eu. Tem coragem aí pra você mesmo? Fazer essas críticas pra você mesmo? Tem coragem? Não precisa falar na live, não. Faz pra você no bastidor. Porque ninguém sabe, ninguém inveja, ninguém ri, ninguém debocha. Eu tenho coragem de falar na lata assim. Porque a maturidade, eu alcancei um nível tão elevado de maturidade que eu tenho coragem de virar numa live aqui e falar desses erros naturalmente. Cometi. Hoje eu vejo o quão eu evoluí e o quão bobo da corte eu era. Cara, eu era o bobo da corte. Oh, meu Deus. Fazia graça pra todo mundo rir. Eu morava num barraco de três cômodos com um cômodo cedido pra um projeto. Eu. Todo mundo tava melhor do que eu. Todo mundo que eu ajudava tava melhor do que eu. E eu afundando. Achando que tava fazendo a coisa certa. É assim mesmo, tá? A diferença é que um dia eu acordei pra vida. Acordei no capote. Porque Deus é assim. Ele fala, ah, já que ele não vai acordar, eu vou ter que meter o pé no queixo dele aqui pra ver se ele levanta. Peraí, peraí. Entendeu? Vou ter que meter o pé, meter o pé. Aí eu acordei pra vida. Então, se você tá aí com 38 achando que é tarde demais, não é não. Com 38 eu tava acordando pra vida. Se você tá aí com 35 achando que é tarde demais, não é não. Com 35 eu era o bobo da corte ainda, tá? Se você tá com 25 achando que é tarde demais, não é não. Se você tá com 18 achando que é tarde demais, não é não. Começa pra ontem. Quanto mais rápido você começar, melhor. Mas não é tarde demais, não. Porque talvez Deus tá esperando você parar de ser o bobo da corte pra que a promessa, enfim, possa se manifestar na sua vida. É assim que funciona. Não é tarde demais, não, tá? Mas você precisa parar de ser o bobo da corte. Você é parado de fazer graça pros outros rirem. Entendeu? Precisa despertar. Alguma coisa tem que acontecer dentro de você. Essa chave tem que virar aí. Pegou a visão? É assim que funciona. Pegou?